Uma história para sua reflexão Talvez a mais rica, forte e profunda experiência da caminhada humana seja a de ter um filho Plena de emoção, por vezes angustiante, ser pai é provar os limites que constituem o sal e o mel do ato de amar alguém Quando nascem, os filhos comovem por sua fragilidade, seus imensos olhos, sua inocência e graça Eles chegam a nossa vida com promessas de amor incondicional Dependem de nosso amor, dos cuidados de que temos e retribuem com gestos que internecem É bem verdade, os anos passam e os filhos crescem Escolhem seus caminhos, parceiros e profissões O tempo se encarrega da formação de novas famílias Os netos nascem, envelhecemos E então algo começa a mudar Os filhos já não tem mais pelos pais aquela atitude de antes Parece que agora só os ouvem para fazer críticas, reclamar, apontar falhas, enfim É quando os pais idosos dizem para si mesmos Que eu fiz porque o encanto acabou Porque meu filho já não me tem como o seu herói particular Aos poucos, essa atitude se torna cada vez mais impertinente Praticamente não ouve mais os conselhos A cada dia, demonstram mais impaciência Acham que os pais têm opiniões superadas, antigas Quanto mais envelhecem, mais os filhos assumem o convênio Porque tratá-los como se fossem úteis Ou crianças sem discernimento Sim, é o que a maioria dos filhos faz Dá ordem aos pais Trata-os como se não tivessem opinião ou capacidade de decisão E no entanto, no fundo daqueles olhos Cercados de rugas Há tanto amor Naquelas mãos trêmulas Há sempre um gesto que abençoa Acaricia A cada dia que nasce Lembre-se Está mais perto o dia da separação Um dia, o velho pai Já não Vai estar mais aqui O cheiro familiar Da mãe estará ausente As roupas favoritas Para sempre dobradas sobre a cama Os chinelos em um canto qualquer da casa Enfim Então Valorize o tempo de agora com os pais idosos Paciência com eles Quando se recusam a tomar os remédios Quando falam interminavelmente sobre doenças Quando se queixam de tudo Abrace-os apenas Enxugue as lágrimas deles Ouça as histórias Mesmo que sejam repetidas E deles atenção Afeto Acredite Dentro daquele velho coração Brotaram as flores de esperança E da alegria Pense nisso Feliz Dia dos Pais Showdown FM E aí E aí E aí E aí